Hã? Espera, Eren! Não vou! E aí Se eu quiser matar a sua vida, eu não quero que você tenha medo. O meu objetivo, eu vou fugir e descer. Sim, isso é o melhor. Você vai ter um objetivo. Primeiro, não aguente se sentir sem. Não é isso porque se solto o sangue ser mais bom. E as pessoas que estão a viver, eu vou encontrar o medo do seu caminho. Eu vou ele para salvar a sua vida. Eu vou eliminar a sua vida. Você está tentando de tomar sua vida. Entendo. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. É um pouco. Eu vou te dar um pouco. Eu estou te preocupando. Eu vou te dar um pouco. Tchau, gente. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é?